Cacá, eu não posso te dar beijo. Mas por quê? A gente tá namorando? Não estamos namorando nada. É que eu gosto de outro menino. O quê? E quem é? Isso é problema meu. Só não queria te enganar. A gente pode ser amigo. Amigo? Eu vou pensar se eu quero ser só seu amigo. Preso? Você tá me dizendo que o Lucas está preso? Exatamente, doutor. Desde ontem à noite eu tô tentando falar com o senhor. E o que é que eu faço com o garotão? Olha, deixa ele aí. Eu volto a te ligar mais tarde. Não solta ele, Oscar, ok? Pode deixar, doutor. O senhor manda. Ela deve estar feliz. Sem mexer um músculo, conseguiu essa dinheirama toda. Assim que ela telefonar, eu entrego esse dinheiro e fico livre desse problema. Essa moça deu um tiro certeiro, não é? Oh, oh, oh. Mas o que importa é o meu sossego. Eu quero o meu sossego de volta e o meu neto. Alguma notícia dele, dona Paula? Nada, nada. Mas é claro que ele vai voltar. Afinal, foi um rapaz que foi criado com tudo de bom e de melhor. Ah, voltar. Os anjos digam amém. Mas o que importa é o meu sossego de volta. Olha, podemos ir pra fábrica. Vamos? Como a senhora quiser. Dona Paula, Cláudia, tudo bem? Hum. Eu já tenho o seu dinheiro. Quando é que eu posso pegar? Bom, hoje à noite, na minha casa. Combinado, então. Cláudia, relaxa agora. Se eu conseguir se relaxar, Alice, eu não consigo, não. Não, agora a gente tem que pensar na sua viagem. Você tem que tirar os passaportes e tem que conseguir a autorização do Geraldo sem que ele te amole muito. Não, mas você não vai me amolar, não. O tio Zé vai cuidar dele. Ele respeita o tio Zé, sabe? Ele tem um certo respeito por ele. Você tem que ligar pro hospital nos Estados Unidos e eu acho que você tem que fazer a reserva no hospital, lá dos quartos. Não sei muito bem. Não, mas isso eu vou ver direitinho depois. E o Lucas? Eu não sei. Eu não sei do Lucas. Ele não apareceu, Alice. O que será que aconteceu? Tadinho. Gente, ele deve estar tentando arrumar dinheiro. Não. Meu Deus do céu, eu não posso pensar nisso. Eu não posso, eu não vou pensar nisso. Eu tenho que esquecer, eu vou esquecer. Senão eu vou perder a coragem e aí vai tudo por água abaixo. Cláudia, eu admiro muito a sua coragem. Coragem? É coragem não, amiga. É que o meu maior desejo é ver a minha filha curada. Depois eu penso em mim. Depois eu penso no Lucas. Depois. Ô, ô, garotão. Tu veio da onde, hein? Vem cá. A gente já não se via em algum lugar, não? Não? Vem cá, Mauricinho. Tu não tá afim dessa comida, não, hein? Então, dá licença que a fome é negra. E aí, moço, já fizeram a minha família? Não, 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 não. Boa. Por favor. Já fizeram a minha família, pô. Garoto, se aquieta um pouquinho, aí, tá? Puta aqui, ô, garoto. Vai que você tá aí dentro, garoto. Pô, cara, minha família. Fica aqui, ó, cara. Pô, é, amigo. Tá louco, cara? Pô, tudo bem? Tá bem aí? Legal, legal, legal. Legal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pô, é um ator. Deixe o cara no carro. 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 Acho que demora O que foi, Guilherme? Aquele meu amigo, Oscar, da polícia Ele me avisou que o Lucas está preso Preso? Por quê? Aonde? Parece que estava num bar, bêbado, sem documentos, acabou brigando Está lá na delegacia dele Vamos tirar ele da cadeia? Não Aliás, eu quero que você avise seu amigo Para transferir o Lucas para uma cadeia no subúrbio Bem afastado daqui Eu quero deixar o Lucas descansando Até apodrecer